Ele, que bem é assim, manda um beijo, que Papa mais carinhoso, mais afetuoso, quanto o nosso povo precisa do nosso carinho, do nosso afeto, louvado seja Deus, tá aí o nosso Papa então, com muita alegria, com muito amor, abençoa o nosso povo. Eu até achei que o Papa já tinha chegado ali no palácio do Joaquim. Nada, ele desceu. Ele, na verdade, desceu, porque ele viu aquele aglomerado de pessoas, e viu sobretudo aqueles idosos ali, não é? Muito sensível, não é? O Papa tem uma situação tão afeto, muito sensível, é essa que é a palavra certa, Paula? E o Papa fez questão de realmente, por favor, parem, eu preciso cumprimentar essas pessoas. Viu, essa história de segurança, de afastar demais, não deu muito certo, não. Ele desceu, e assim ele tá fazendo pelas ruas do Rio de Janeiro, marcando realmente a história do Brasil, do coração do cristão, do jovem, do idoso, de todos nós, com esse amor, né, que o Papa Francisco veio trazer pra nós. Eu não sei, com certeza o nosso coração não será mais o mesmo, os nossos dias não serão mais o mesmo. Olha, Paula, tá acontecendo, ah, bom, parou o carro de novo. Recém-nascida, né? Recém-nascida, olha, a gente tá até vermelhinha, Paula. Imagina, eu imagino que é vermelhinha, porque é muito pequenininha. Tô falando, eles nunca viram eles pegarem tanta criança, olha lá. Meu Deus do céu. Mais criança. Olha, teve mãe que pegou seus filhos lá com cedo, vamos lá, minha filha, que precisa receber a bênção do Papa. E o Papa, se eu não tivesse colocado eu aqui na escala, eu estaria lá, com minhas pequenas lá, pedindo a segurança pra levar minhas meninas também. Mas a gente se sente aí abraçado, beijado, abençoado por esse Papa tão querido. Nós temos informações de Copacabana? Tem mais lá? Nós vamos deixando essas imagens lindas, porque a gente quer ver, viu, Ronaldo? Você que tá aí em Copacabana, nós queremos ver as imagens com o Papa, né? Que tá abraçando a população aí, os jovens do Rio de Janeiro. Traz as informações, mas a gente deixa o Papa no ar também. Claro que tem informações aqui, Paula. Olha, Paula, a gente tá vendo as imagens do Papa? E agora há pouco eu estava escutando o prefeito da cidade falar, e o prefeito disse assim, o Papa é alguém comum, ele é alguém que, como qualquer outra pessoa, ele vai andando com a gente e conversando sobre assuntos diversos. E aí o prefeito Eduardo Paz disse assim, olha, nesses trajetos que eu tenho acompanhado o Papa aqui, a gente vai andando e ele vai me falando coisas no ouvido. Tipo isso. Ô prefeito, eu tô fazendo tudo que você me disse que eu podia fazer, tô desobedecendo tudo. Eu tô fazendo aqui tudo que eu quero. Então você me deixou livre, então eu vou fazer aqui as coisas que eu quero. Então ele disse que o Papa é assim. Diz que o Papa é simples, é comum e ali vai. Vai fazendo uma coisa, fazendo outra, chega no ouvido dele, fala uma coisa, fala outra, vai brincando e vai conversando como qualquer pessoa comum. É isso que a gente tá vendo nessas imagens aí, não é? Ele faz questão de ser ele mesmo. Bom, mas eu tenho informações aqui, gente, papel voa toda hora. Eu tenho informações aqui também de Copacabana. O seguinte, o prefeito Eduardo Paz acabou de dizer que as pessoas que quiserem poderão dormir em Copacabana na vigília. É, ele disse, olha, a jornada, a organização da Jornada Mundial da Juventude disse que as pessoas não precisam trazer saco de dormir, não precisam trazer barracas, geralmente elas passam a noite ali rezando, passam a noite em vigília, etc e tal. Ele falou, então, aqui em Copacabana, a gente vai aconselhar o quê? Que as pessoas que puderem voltem para seus alojamentos, onde estão hospedados, e aqueles que quiserem permanecer, fiquem aqui em Copacabana mesmo, na virada do sábado para o domingo. Essa informação é nova, porque é algo que estava ainda também para ser definido. A gente já sabe que o sistema de transporte vai continuar 24 horas até segunda-feira, e por isso que essa informação é preciosíssima. Enquanto a gente tá vendo aí o Papa Francisco chegando, Palácio São Joaquim, eu quero só dizer mais um dado importante. ontem, os jornais aqui do Rio de Janeiro...